Alô, meus amigos, Railton de volta. Estou no bairro São Mateus, na zona leste da capital de São Paulo, Brasil. Estou aqui próximo à estação de metrô Jardim Colonial. Essa parte do metrô Monotrilho ainda está sendo construída. Lá, ao fundo, fica a estação de metrô Jardim Colonial. Outro lado da linha. Outro lado da linha. Arquitetura da estação do metrô Jardim Colonial. Jardim Colonial. Um local de acesso. Do lado de lá. No outro lado. Outro lado de lá. Estou debaixo. E quero seguir para cá. Para o lado de lá. Estação linda, linda. É a primeira vez que eu venho até aqui. Estação linda. 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 Vou votar para cá Ou seja Não vou votar por aqui não Vou por aqui Desta vez Outro lado Realmente A circulação está paralisada Ah meus amigos Que pena Está paralisado o metrô Não consegui Entrar Para filmar O interior Hoje é sábado 13 de agosto Do ano 2022 Eu vou encerrar este vídeo aqui Desejo tudo de bom a todos Paz, saúde, sucesso E vida eterna Em nome do Senhor Jesus Cristo Abração do amigo Eu sou Railton Fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.